Troca a reportagem, troca a rodovia. Tava falando da 116, né? Vários pontos da 116. Agora vamos falar de outra rodovia. É outro repórter que tá chegando aqui, ó. 381. Essa alguém, infelizmente, apelidou de rodovia da morte. Foi um sem criatividade que deu esse apelido a ela. Mas o apelido se justifica, porque realmente a matança é grande, né? Quatro pessoas perderam a vida depois de um grave acidente. Grave não. Gravíssimo acidente na BR-381, no distrito de Baguaria, governador Valadares. Segundo as informações, trata-se de uma batida entre um caminhão de pequeno porte e um carro de passeio. O Lucas Alves traz detalhes pra gente aqui e esse resultado morte terrível. Quatro pessoas que se foram, famílias sofrendo nesse acidente. Boa tarde pra você, Lucas. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra quem assiste. Acompanha o Balanço Geral. Todas as quatro vítimas que perderam a vida estavam no carro de passeio. A cena do acidente, Nico, chega a ser assustadora. Somente o corpo de uma das vítimas permaneceu no carro, preso ao cinto. Os demais corpos foram arremessados com o impacto do acidente pra fora do veículo. Duas vítimas foram identificadas. Pedro Fonseca, de 44 anos, ele completou essa idade no mês de fevereiro, recentemente. Era de Portugal e vivia no Vale do Rio Doce. E ele trabalhava como empresário no ramo de veículos, aqui em Governador Valadares. A outra vítima é a mulher dele, Nádia Santos, de 38 anos. Na rede social da Nádia, tem até algumas fotografias, algumas imagens que ela postou do domingo dela, poucas horas antes do acidente. No caminho, o motorista, no caminhão, o motorista ficou preso entre as ferragens e foi resgatado pelo corpo de bombeiros e pelo serviço de atendimento móvel de urgência, com ferimentos variados e foi encaminhado ali ao hospital municipal. Já o ajudante do motorista do caminhão, ele teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. As causas do acidente agora, Nico, serão apuradas e investigadas pela perícia da Polícia Civil. Eu volto com você. Obrigado, Lucas, por sua informação. Aliás, o Lucas continua aqui. Eu queria falar desse acidente da 381, mas o Lucas tem outro recado aqui. Deixa o Lucas falar, produção. Depois eu volto para falar desse acidente da 381, mas é mais um desabafo mesmo a respeito das postagens que as pessoas fazem com vídeos, gente, dos corpos dilacerados na pista. Gente, falta de humanidade de nossa parte. É, muito triste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.